Fabrício Tudo já vai melhorar Liga a TV agora Pra assistir co-cólico e dora Pra não esquecer vou escrever no papel Que você gosta de pizza e pastel Fabrício Escreve aí na lousa que tudo vai passar Fabrício Tudo já vai melhorar Fabrício Escreve aí na lousa que tudo vai passar Fabrício Tudo já vai melhorar Fabrício Escreve aí na lousa que tudo vai passar Fabrício Tudo já vai melhorar Fabrício 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 Fabrício